E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é o último Assista Comigo, a série Bridgertons. A gente vai assistir o oitavo episódio, que é o último episódio. Se Deus quiser, tudo vai se resolver, porque, sabe? Nervoso, né? Vocês já entenderam a dinâmica por aqui. Aproveita e comenta aqui embaixo outras séries que vocês gostariam que eu reagisse aqui com vocês. E agora chegou Sombriossos também, quem sabe eu posso reagir com vocês. Comenta aqui embaixo se vocês querem. E antes de tudo, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificação e compartilha com um amigo, porque me ajuda muito. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E eu interajo bastante com vocês lá, a gente sempre conversa, eu amo. Já me segue por lá também. E bora pro vídeo! Ai, gente, tô até triste hoje. Tô tipo assim, não quero que acabe, sabe? Mas tô feliz por quê? Tá confirmada até a quarta temporada, né? Ai, gente, que alegria! Qual que deve ser... Meu, eu acho que essa é a melhor sensação do mundo. Você sabe que a sua série, que você adora, tá confirmada até a quarta temporada. Deixa eu especular aqui com vocês o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que eles vão misturar um pouco os personagens. Personagens não, tipo, os livros. Eu tô achando que eles vão, tipo, colocar talvez a história do Anthony e do Benedict no mesmo, na mesma temporada. Eu tô achando que é isso, porque se for realmente uma história de um livro, de um irmão, pra cada temporada, vão ter oito temporadas e talvez nove, né? Pra mostrar que tá oito temporadas, eu acho. Cara, se tiver... Não, eu tô torcendo pra ter oito, né? Mas talvez, pra diminuir um pouco os custos, eu acho que eles vão, tipo, colocar dois na mesma temporada. Talvez, talvez, não sei. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu reaja a segunda temporada também. Ai, gente, que dó! Tipo, tá muito desconfortável isso, né? Tipo, eles se amam, mas eles tão, é... brigando, isso é chato. Eles se amam, gente, olha lá. Gente, se o Simon olha pra mim desse jeito, dá um suizinho pra mim, a minha vida acabou. Olha lá, viu? Vocês se amam, vocês sabem, resolvam. Quem vai resolver? Lady Danbury, corre aqui, por favor. Ai, eu fico muito nervosa quando as coisas não se resolvem, sabe? Porque eu fico, tipo... Eu sou muito prática. Ai, ele falou assim, não mexer no meu taco da sorte de pau mal. Já está dando indícios da próxima temporada, que acontece em Aubrey Hall. Ai, meu Deus, meu coração não aguenta. Nossa, tô muito ansiosa. Gente, eu já li os livros, eu já sei a história. Nossa, a porta é uma cara de pau, né? Philip Crane. Philip Crane. Esse é o Philip? Morreu. Eu falei, desde o começo da série, eu falei. Legal, apareceu isso na série, até achei... Mas, tipo, acho que agora ela vai casar com o Philip, né? Pra mostrar. E talvez isso reverbere na Daphne. Tipo, e se o Duke morrer, sabe como é que seria pra ela? Ela ia perder todo esse tempo fazendo picuinha. Não é picuinha, mas, tipo, se desentendendo. Gente, esse final tá, tipo, encaixando algumas coisas e já deixando outras abertas, né? Outras abertas, tipo, pro próximo, assim. Não, eu tô. Eu acho que ela vai mudar alguma coisa, gente. Alguma coisa tem que se resolver nesse episódio. Ouvi que ela vai ter filhos. Olhe o livro. Quero que... Eu quero que... Ai, quando você... Eu tô ansiosa pra se resolver. Ai, gente, como é que as pessoas conseguem ficar tanto tempo brigada, né? Pelo amor de Deus. Se eu não resolvo a coisa no dia, eu já fico nervosa. E Bridgerton é uma série feliz. Então a gente sabe que vai se resolver no final. A gente tem essa plena noção. Não ficar... Ai, eu odeio quando ela me faz isso. Ela me faz isso o tempo inteiro. Ai, você... Eu sei o que é melhor pra você. Você vai ficar melhor longe de mim. Ah, não, 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 não. Ai. Ela sabe que é bem a culpa dela, né? E ela, se ela errar, ela também aprende. Ai. A luta, a gente vai ver o pai da... O pai da Penélope. Será que o cara acedeu? Porque ele tava meio pensativo, né? Ele apostou a casa dele. Gente, não tem isso no livro, não. E aí, como é que vai ficar Penélope? Ele vai perder? Será que ele vai perder? Essa siena já me deu no pé, no saco. Essa siena, gente. Por que que colocaram isso na série? Não tem no livro. Tem ela, mas não é assim. Meu, esse cara foi muito burro. Porque ele podia pedir a ajuda do Duque. O Duque ajudava ele numa boa. Você acha que o Duque não faria isso? Olha lá, o Duque já percebeu que tem alguma coisa errada. Falei pra vocês que ele ia casar com ela. Só que ela vai ser infeliz, né? Mas, tipo... Mas, no fim, ela vai casar, né, gente? Porque se não casar, não vai ter o livro. Vou ser sincera. Por que que essas cartas, tipo, não tem nada escrito? Se for igual no livro, né? Tipo, não tem nada escrito. Só tem, tipo, assuntos da propriedade, assim. Mas, talvez, não seja isso, né? Não tô sabendo. Eu não tô sabendo, tá? Porque já mudaram tudo aqui. Eu tô meio desaparada. Antony! Olha, quando eu tava lendo o livro do Antony, eu só me perguntava o que que a Julia Kim vai fazer pra eu gostar dele? Mas, agora, eu tô, tipo, assim... Ah, sabia! Não aguento mais, cara. Ih, casal. Não sei por que eu falei casal. Não aguento mais o Antony e essa menina, cara. Não aguento mais. Ai, de tempo. Eu falei, gente... Pausa. Eu falei que só... Ó, pessoas que vão salvar essa série. Lady Danbury e Violet. Escuta o que eu tô falando. A Violet já apareceu, já fez um papel. Agora, Lady Danbury vai chegar pra salvar nossas vidas. Ah, lá. Não tá só ela, tá a Violet junto. Ai, o meu dia foi salvo por Lady Danbury e Violet. Ah, que ele escreveu para o pai quando ele era pequeno. Eu concordo. Porque ele tem que cuidar mais do casamento dele do que dos outros. Mas ele também fez errado. Chamou na xinxa. Realmente precisava, né, Duke? Ai, que Duke fujão, gente. Aceita os problemas. Resolve os problemas. Duke e Daphne. Duke e Daphne. Vamos resolver o problema agora? Chegou o momento. Continua chato, né, Duke? Vamos dar uma melhorada. Resolver os problemas e tal. Tá começando a ficar normal. Aquela coisa, né, um normal, normal. O que que a Francesca? Onde ela foi, gente? Eu amo a Louise. Eu amo esse negócio de irmãos, assim. Falta mais nas séries aí. Ele é muito bom com crianças, meu Deus. Ah, o que que aconteceu? Gente, eu tô não... Não sei se eu tô tendo muitas reações nesse negócio aqui, não. Porque esse último episódio tá, tipo, informação atrás de informação e coisa atrás de coisa. Tô meio nervosa. Meio não. Eu tô muito nervosa, na verdade. Ai, Senhor Jesus Cristo. Que me matam nessa série. Vem comigo não, Antony. Gente, por que colocar isso na série mata nós fãs de nervoso? O meu coração... Eu vou falar um negócio pra vocês. Ele tá aqui, ó, palpitando. Que eu vou terminar essa série e eu vou querer já a segunda temporada na minha mesa. Mas eu vou ter que esperar. Vem comigo. Ai, Antony. Esse Antony aqui, ele é muito viajado. O outro Antony lá do livro original, né? Ele é muito mais centrado, muito mais pé no chão do que esse aqui. Não tô entendendo essa vibe. Não. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer, ele vai morrer, ele vai morrer. Ai, ele vai morrer e é por isso que ele não aparece na série de livros. Espera, gente. Ele não existe na série de livros mesmo. A voz dela é muito fofa, né, gente? A voz dela é muito fofa, né, gente? Eles vão começar alguma coisa aí? Eu falei pra vocês, tava faltando viagem aí. Ainda bem que ele falou antes dela. Tadinha. O Colin é muito bobo, porque ele não percebe, né? Mas tipo... X. E lá vai o Antony! Ai, sabe, senhor. Ih, gente, faltam 28 minutos ainda pra terminar o episódio. Eu tô só aqui. Pelo amor de Deus, eu espero que vai ser uma noite infindável. Gente, vai acontecer. Ele vai ver ela... Alguma coisa vai acontecer. Ele vai ver ela com outro. Ele vai ver ela com outro. Deus queira. Eu falei que ela ia estar com outro. Eu falei que Deus é bom. Eu acho que ele tá perdido também. Eu também acho. Também acho que ele tá perdido e não vai poder fazer você perder também. Até porque ele é o Visconde e tem que casar. Será que ela vai salvar a Penélope de ser descoberta? Tipo, eu acho que ela vai descobrir... Eu acho que ela vai descobrir que a Penélope vai impedir que ela seja pega. E aí, a gente vai ficar sabendo quem é a Lady Wilson, mas tipo, a sociedade não vai. Só vai ficar sabendo, tipo, só na temporada do Colin. Se for isso, vai ser muito bom. Porque, tipo, beleza, entendeu? Mas se não... Como é que a gente vai saber quem é a Lady Wilson, então? Porque todo mundo falou que sabe quem é a Lady Wilson. Eu não tô ganhando. Arrume tudo isso, amor. Faça seus pauzinhos aí. É verdade? Orgulho. Orgulho. Orgulho define o Simon. Não deixe que você perca... Olha lá, a Violet vai ajudar ela agora. Cada um... Olha lá. Ai, gente, essa... Não pode falar do pai deles que eu já fico emotiva. Viu? Viu? Segura, Mariana. Você, o Mam Bridgerton, não tem nada que você não possa fazer. Eu amo essa série. Deus. Eles vão lançar. E eu vou chorar mais ainda, porque eu sou tão... Eu choro com tudo. Vou pôr um pote na minha frente, porque eu choro. Vou beber uma água. A valsa, a valsa. Nossa, que valsa animada. Lembrar que se apaixonaram. Eles tão apaixonados um pelo outro, eles se amam. Só que o Simon é teimoso. E a Daphne já quer resolver as coisas, mas o Simon é teimoso e orgulhoso. Eu senti a chuva. Ai, eu vou chorar. Eles vão dançar na chuva. O Senhor Jesus Cristo. Gente, o céu vai ficar chorando o dia inteiro. O Senhor Jesus Cristo, me ajuda. Esse casal é tudo pra mim. Ele morreu. E agora, gente, o título dele vai pra quem? Se ele só tem filhas mulheres e a Portia, né? Mas eu não tô entendendo toda essa trama e como se vai se resolver pra chegar, tipo, na história do livro. Porque, pelo que eu vi, eles tão mudando tramas pequenas. Pra depois pegar a trama original mesmo do livro, com poucas coisas mudadas. Só que eu não tô entendendo como é que é isso que vai entrar na trama original. Olha lá o toque. Ai, graças a Deus eles se resolveram, gente. Que eu não sei, eu não ia aguentar novamente, sabe? O outro estresse. E se eles demorassem pra se resolver ainda, eu ia ficar mais nervosa. Ah, eu acho que é isso que vai acontecer. Talvez ela vá casar com ele e ajudar a família da Portia. Ah lá, a Lady Russell tá falando assim. É claro que novos, que finais deram começo, deram novos começos. Que vai ser, tipo, da Eloise, né? Com o Philip. O Visconde está pronto pra se comprometer. Ai. Eles colocaram outro motivo pro Anthony ter isso, né? Porque, na verdade, não é isso, né? Na verdade, é por causa do pai. E agora ela sabe que não é a Vanduvi de Lacroix. Nossa, arrepiei, hein? Oxi. Ah, o filhinho da Daphne. Ah, eu vou chorar mais. Nossa, tá muito simples esse parto, achei. Eu falei que eu ia chorar. É um bebezinho. É um bebezinho. É um menino. Ai, que bonitinho. Acabou. Ai, Senhor Jesus Cristo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu já tô aqui chorando muito. Tem, óbvio, que coisas muito diferentes. Inclusive, eu vou fazer um vídeo pra vocês com as diferenças entre a série e os livros dos Bridgertons, né? Pelo menos esse primeiro. Mas isso não interferiu em nada, assim, na história e na emoção que a série traz pra gente. Principalmente porque a gente tá visualizando tudo que a gente leu nos livros, né? Então, eu acho que foi super legal realmente ter a série. Agora eu tô bastante esperançosa pra segunda, terceira e quarta temporada. Porque eu vi que na primeira realmente eles se preocuparam em trazer a parte original do livro. De trazer o enredo principal, pelo menos, sabe? Mudando algumas coisas, mas não tirando a ordem da história. A importância, né, da história pra gente. Então, eu gostei bastante. Achei bem legal. Me emocionei muito. Então, realmente tô muito ansiosa pras próximas temporadas. Espero que vocês tenham gostado dos reacts até aqui. Obrigada por me acompanharem. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com um amigo. E também deixar aqui nos comentários se vocês querem um react das próximas temporadas. Um beijo e até a próxima.